O Congresso Nacional é composto pela Câmara e pelo Senado. E os deputados federais são eleitos para legislar e fiscalizar através da Câmara dos Deputados. Suas principais funções são propor, discutir, emendar e aprovar leis, inclusive alterando a Constituição Federal. Aprovar ou não medidas provisórias propostas pelo presidente, fiscalizar e controlar as ações do Executivo, solicitar informações a órgãos do governo e ministros. Também são os deputados federais que aprovam o Orçamento da União, que lista receitas e despesas do governo federal. Além disso, eles podem criar as CPIs para investigar irregularidades no governo. Uma curiosidade é que os deputados são os únicos com poderes para a instauração de um processo de impeachment contra o presidente e seu vice. A eleição é feita pelo sistema do quociente eleitoral, um assunto que a gente já tratou aqui. E a quantidade de deputados federais é estipulada pela Constituição Federal, 513. A Constituição também determina a quantidade de deputados por estado. Um exemplo, o Acre é o estado que possui menos deputados, são oito. Já São Paulo possui 70. Esse cálculo é baseado em dados populacionais oferecidos pelo IBGE. Os requisitos para ser deputado federal são possuir nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral no estado que pretende concorrer, estar filiado a um partido político e ter 21 anos completo até a data oficial da posse. O tempo do mandato é de quatro anos e não existe limite de vezes para se candidatar ou para ocupar o cargo. Hoje, o salário de um deputado federal está em quase R$ 34 mil por mês, além de outros benefícios, como por exemplo, auxílio moradia, cota para exercício da atividade parlamentar, verba de contratação de pessoal até 25 pessoas, despesas com saúde, dentre outras. Além disso, temos o foro privilegiado, que dá direito ao parlamentar de ser julgado por tribunais superiores e não pela justiça comum. Na maioria das vezes, isso torna o processo lento e facilita a defesa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros, visite o canal Politize, porque somente assim, juntos, poderemos construir uma nova consciência cidadã. Até mais!